Aí, tudo bom? Estou só para compartilhar que há pouco tempo eu recebi um ensinamento que para mim fez toda a diferença, que eu escrevi uma simples frase dizendo, be the cup full first. E o que é que eu queria dizer com isto? Que nós, antes de conseguirmos partilhar com os outros, ou compartilhar com os outros, aquilo que fazemos, ou aquilo que pensamos, ou aquilo que acreditamos na vida, precisamos de estar completamente preenchidos com essa energia. Seja uma energia de trabalho, seja uma energia de pensamento, seja uma energia emocional, seja uma energia espiritual. Seja qual for a energia, primeiro temos que senti-la, temos que vivê-la, temos que estar completamente preenchidos dessa energia para depois essa energia transbordar de nós para os outros e dessa forma afetá-los, de uma forma efetiva, de uma forma que realmente transforme as pessoas, em vez de simplesmente compartilhar algum sentimento ou alguma coisa que nós queiramos fazer na vida. E então, essa foi uma mensagem que me veio há pouco tempo e eu realmente queria compartilhar para que todos nós tenhamos, eu próprio, tenhamos aquela consciência de que, para compartilharmos algo com o outro, seja profissional, seja pessoal, seja em que campo for, que estejamos bem preparados, que estejamos completamente transbordando essa energia e mais do que isso, que pratiquemos essa energia no dia-a-dia, não só falar dela, mas praticá-la no dia-a-dia. Be the cup full first.